Agora, Flores, o Brasil pediu pelo retorno de vocês e pra mostrar como esse programa ouve vocês, a casa e, sobretudo, a direção e o ponto que está gritando no meu ouvido, esse é o quadro Não Sei, Princesona. Esse quadro é muito simples, eu vou fazer perguntas pra vocês e você tem que responder juntas e cantando sim, não ou talvez, princesona. Trabalhariam novamente com o Rick Bonadio? Não sei. Eu ouvi só uma segunda voz de Não aqui, só uma vez. Realmente é bom fazer parte de uma banda? Sim. Talvez, princesona. Talvez. Rolou um talvez, princesona aqui. Alguma vez estavam dançando com o Bore, mas mexendo muito e o Fui Dental foi pra frente, ficou só um nuggetzão aberto? Sim. Já esqueceram a coreografia no meio de uma apresentação? Sim. Já ouviram outra integrante praticando o popular coito recreativo enquanto estavam fingindo que estavam dormindo? Sim. 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 King. não, vou tirar essa puta daqui, vai para o povo que me deixou. Não tão cedo. A gente começou a perceber isso mais para frente, quando a gente começou a conseguir ver a apresentação de cada uma. Porque no início, a gente nem se cruzava. Eu conheci a Karen, a gente já estava lá pelas 600. Acho que nem na casa a gente formava. Na casa tinha oito. Eu não falava, tipo, ela vai, ela não vai. Ah, mas eu me lembro da Aline. Eu acertei. A convicção da Aline dizendo, eu sou uma popstar. Eu vou ser uma popstar. Não, é incrível, é maravilhoso. Tem que dar certo, é talentosa para cacete, tem que... Não, e era uma oportunidade muito real para mim. Então, quando eu vi aquilo, falei, cara, eu tenho que agarrar isso com muita força. Foi eu e Rafa, gente. Foi, foi. Exatamente. Eu falei, meu irmão, vou comprar na planta, vou fazer... O meu marido também. Quando eu vi, ele ainda falei para a amiga, falei, amiga, esse homem aí... É, o teu marido despertece da gente mesmo. Menina que gato, que doideira. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso.